na página do Facebook do News Informa, na página do Facebook do News Informa pra acompanhar o jogo entre Paranaíba e Rio Verde. Rapaz, o número 25 aqui tá no jogo, Edson? Sim, sim, é o Tchutchu. O Tchutchu, o Tchutchu está no jogo, tá certo. A bola vai rolar. Vou zerar meu cronômetro aqui pra que você também possa acompanhar comigo. A bola está rolando aqui na página do News Informa. Direto do Centro Esportivo Augusto Corrêa da Costa Júnior. É bola pra equipe de Paranaíba. Bola pra Maílson, mais atrás, pra fumaça, pra madruga. Traz a bola lá pela esquerda, traz pra perna direita. Rolou pra direita, pra fumaça, levanta a cabeça, deixou mais atrás, pra madruga. Perna direita, pelo lado esquerdo da quadra. Vai ao ataque, pode pintar o primeiro gol de Paranaíba. Bateu, é gol! É gol, gol, gol! Gol! De Paranaíba! Madruga com a número 10, que nas costas. Quando eram jogados 30 segundos do primeiro tempo aqui no Centro Esportivo Augusto Corrêa da Costa. O Ginásio de Esportes, que bola pra madruga. Trouxe pra perna direita, do lado esquerdo. Bateu forte no ângulo esquerdo do goleiro. O Gianão deu pra ele. Colocando Paranaíba na frente. Agora Paranaíba 1. Rio Verde 0 pela Copa Morena. Etapa de Paranaíba. Que gol do madruga. Primeira bola, uma bomba do madruga. Abrindo o placar no comecinho do jogo. Isso dá uma tranquilidade pra equipe de Paranaíba, né Edson? Com certeza, Braz. Aí que é a vantagem. Se você ter jogador de qualidade, como o madruga, assim, uma equipe qualificada igual a Paranaíba, fica fácil jogar. Tá certo, é bola pra equipe de Rio Verde. Rio Verde corre atrás do prejuízo. Perto o jogo por 1 a 0. É bola pra Lucas. Lucas entrega pra Weasley. Weasley tenta a jogada por ali. Marcado falta de Will em cima de Weasley. É falta pelo centro da quadra. Pra equipe de Rio Verde. Os ouvintes, né, do... E os internautas aí no News que informam devem estar pensando, olha, o Braz não passou aí a cor do uniforme. Paranaíba está de verde. Todo de verde Paranaíba porque as cores que é da bandeira do nosso município. Já Rio Verde trazendo as cores... Um vermelho, né, podemos dizer um vinho. De calção branco esta equipe de Rio Verde. Lançamento na frente pra Weasley. Cai o árbitro, marca a falta. É falta pra equipe de Rio Verde fazer a cobrança. Quem vai pra cobrança é Ivan com a número 2 que nas costas. Tem o Weasley aqui pela esquerda aberta. E lá do outro lado tem o Chuchu. Chuchu, né, com a número 25 lá pela direita. Pelo jeito é Ivan que vai pra cobrança. Autorizado Ivan na cobrança da falta. É o capitão da equipe de Rio Verde. 1 a 0 pra equipe de Paranaíba no comecinho do jogo. Marcado por Matrugogô. Partiu ali Ivan. Vamos ver o que vai acontecer. Ivan, lá vai Ivan. Bateu em cima da marcação da equipe de Paranaíba. Fumaça. É nova reposição de bola pra equipe de Rio Verde. É o Weasley. O Weasley trabalha pra Ivan. Ivan pra Chuchu. Chuchu na frente. O lançamento pro jogador Lucas. Lucas nem foi pro lance. A bola fica pra reposição da equipe de Paranaíba. Bola pra Madruga. Madruga trabalha aqui pela direita. Pro jogador que é o Maílson. Maílson pra Madruga. Madruga traz pra perna direita. Vai pra cima da marcação dele. O Weasley. O Weasley bate na bola. A bola sai em reposição. Pra equipe de Paranaíba na quadra de defesa. Sem pressa vai movimentar por lá. O jogador que é fumaça. Ele trabalha pra... O jogador fumaça trabalha pra Maílson. Maílson novamente com a bola. Entrega pra Madruga. Madruga domina. A na quadra de defesa da equipe de Paranaíba. Curtinho pra fumaça. Vem o Weasley na marcação dele. Ele tenta fazer a jogada individual. Lançamento na frente. O fumaça se atrapalhou. O árbitro diz que a bola passou ali. A linha saiu em lateral. É lateral pra equipe. De Rio Verde aqui pela esquerda. Na quadra de ataque é bola pra Weasley fazer a cobrança. Autorizado Weasley. Deixa pra Ivan. Ivan mais atrás pro goleiro. Jean Jean. Sai jogando com os pés pra equipe de Rio Verde. Bate direto pro gol. Sobrou ali pra Lucas. Bateu forte. A bola sai sobre a meta do goleiro Bruno. Olha a bola sobrou pra Lucas. Do jeito que tava ele bateu. Bola na frente pra Will. Will pisa na bola. Levanta a cabeça. Deixa mais atrás. Curtinho. Pra fumaça. Fumaça entrega. Pra Madruga. Capitão da equipe. Tem aqui o Maílson pedindo. Bola pra Maílson. Maílson traz pra perto da canhota. Tem também aqui Fumaça pedindo. E prefere trabalhar pra Madruga. Agora na direita. Madruga trabalha na perna da direita. Tem o Weasley pedindo. Tem ali também o jogador Fumaça pedindo. O Madruga tenta a jogada individual. Fez a jogada individual. Vai pintar o gol. Bateu ali pro gol sem goleiro. O Will perdeu a chance de marcar o segundo gol pra equipe de Paranaíba. Quando eram jogados 4 minutos e 40 segundos por pouco. Não marca o segundo gol a equipe de Paranaíba. É falta pra... É lá. Escanteio pra equipe de Paranaíba. Sai jogando por ali errado. Bola pra Lucas. Tenta fazer a jogada individual. Vem na marcação dele. O Will comete falta. É falta pra equipe de Rio Verde. Na sua quadra de defesa. Bola pra Ivan. Ivan vai sair jogando na sua quadra de defesa. O Lucas já pede a bola na frente, né? Vai trabar pra Lucas. Lançamento pra Lucas. O Lucas se atrabalha. Sai com bola e tudo. Cinco minutos que do primeiro tempo. 1 a 0 pra equipe de Paranaíba. Gol marcado pelo Madruga aqui no centro esportivo. Augusto Corrêa da Costa. Ginásio de Esportes. É bola pra Maílson. Maílson entrega pro goleiro Bruno. Bruno dá um chutão pra frente. Pra ninguém, né? Vai direto em reposição pra equipe de Rio Verde. Na sua quadra de defesa. Trabalha o Weasley. O Weasley trabalha pra Ivan. Ivan devolve pra Weasley. O Weasley tenta a finta pra Lucas. O Lucas tenta a jogada individual. O árbitro marcou falta, né? Do jogador da equipe de Rio Verde sem bola. Marcou falta do Weasley em cima do Madruga sem bola ligado à arbitragem. Ligado à arbitragem. A falta ali feita pelo Weasley em cima do Madruga sem bola. O árbitro marcou e é falta pra equipe de Paranaíba. Bola pra fazer a cobrança. Ajeita a fumaça. Ali na frente da bola tem o jogador, o Lucas. O goleiro Jean fica preocupado. Autorizado ali. Fumaça vai bater na bola de perna direita. Vamos ver se pode pintar aí o segundo gol da equipe de Paranaíba. Partiu fumaça pra cobrança da falta. Lá vai fumaça. Bateu em cima do Lucas. Que a bola sai em lateral. Reposição pra equipe de Paranaíba que vence o jogo por 1 a 0 aqui no centro esportivo. Augusto Corrêa da Costa Júnior, ginásio de esportes. É bola pra Bruno. Bruno sai jogando errado. Sobrou pra Weasley. O Weasley pisa na bola. Entregou pro... Deixou mais atrás pra Ivan. Ivan domina. Na frente pra Lucas. Lucas pisa na bola. Tentou passar sobre o Will ali. E a bola bate nas pernas do Will. Sai em reposição pra equipe de Rio Verde. Já feita a reposição. Bola pra Ivan. Ivan levanta a cabeça. Se movimenta na frente. Vai pra ali pro lance. O Chute. Ele deixa o curtiu pra Lucas. Lucas se atrapalha pra Ivan. Ivan trabalha na perna direita. Entrega pro goleiro Jean. Jean deixa sua meta. Faz lançamento na frente pra Lucas. Pisa na bola Lucas. Lá vai Lucas. Sai o goleiro. Ele segura a bola. Tenta jogar individual. Aperta na marcação dele. Fumaça. A bola bateu por último. No Lucas. Em reposição pra equipe de Paranaíba. Sete minutos do primeiro tempo aqui no Centro Esportivo. Augusto Corrêa da Costa Júnior. O ginásio de esportes. Um pra equipe de Paranaíba. Gol marcado por Madruga. Zero pra equipe de Rio Verde. Bola pra o jogador. Que é Maílson. Maílson se atrapalha. A bola sobrou do outro lado. Pro pra Fumaça. A Fumaça domina. Vai com a bola dominada pela esquerda. Pede na frente o Will. A bola vem pra Will. Tem pela direita. Madruga entregou pra Madruga. Passa a bola sobre a bola. Vem a marcação sobre ele ali do Isley. O Isley aperta. Deixou pra Fumaça. Fumaça levanta a cabeça. Vai passar na linha que divide a quadra. Entregou o Curtinho pra Will. O Will vai bater pro gol em cima da marcação do Lucas. É reposição de bola pra equipe de Rio Verde. Bola pra o jogador que é o Will. O Will trabalha. Curtinho aqui pra Fumaça. Fumaça entrega pra Maílson pela esquerda. Trouxe pra perna direita. Deixou pra Fumaça. Fumaça pra Will. O Will pra Fumaça. Pra Madruga. Aperta a marcação pra cima do Madruga. Madruga fica com a bola. Vai pra cima da marcação dele ali. O jogador que é o Will. O Will aperta na marcação dele por ali. A torcida pede falta em cima do Madruga. O árbitro diz que não. Lançamento na frente. Bola pra Will. O Will domina. Levanta a cabeça. Trouxe pra perna direita. Deixou curtinho pra Maílson. Lá vai Maílson. Vai bater pro gol. Bateu em cima da marcação. A bola sobra. Pro jogador. Que é o Chuchu. Lançamento na frente. Bateu pro gol ali. O Lucas. Em cima da marcação. Do Madruga. Nove minutos. Do primeiro tempo. Zero. Pra equipe de Rio Verde. Um pra equipe de Paranaíba. Bola pra Ivan. Vai bater pro gol. Bateu. A bola sai à direita. Da meta do goleiro Bruno. É reposição de bola pra equipe de Paranaíba. Olha, a equipe de Rio Verde Aperta Que é o gol de empate Paranaíba vai tendo as oportunidades No contra-ataque de marcar O segundo gol Né, Edson? Isso mesmo, Braz As oportunidades estão surgindo Paranaíba bem no jogo, acredito que o segundo gol Logo, logo vai sair É bola, bola para a fumaça pela direita Bateu para o gol Faz a defesa Nove minutos, bola para Maílson Maílson entregou para Digo Digo deixou mais atrás Para Madruga Madruga leva a bola Levanta a cabeça, lá vai Madruga Deixou mais atrás No centro da quadra Para a fumaça Bateu para o gol A bola sai A direita Da meta do goleiro Jean em reposição De bola para a equipe de Rio Verde O jogador de número 11 Pedro na quadra Para a equipe de Rio Verde Lançamento na frente para Lucas Lucas não foi para a bola Vem Madruga, fez o corte A bola cai para Digo Digo trabalha para a fumaça A fumaça se livra da marcação Do Pedro que está em quadra Pedro contorna ali a marcação Vem aperta a marcação para cima dele Insiste no lance A equipe de Paranaíba Bola para Maílson Maílson para Madruga Madruga para Maílson Para a fumaça Pela esquerda Lá vai fumaça Trabalha a bola na perna direita Tenta jogada individual Vem Pedro para fazer o corte É reposição de bola para a equipe De Paranaíba Lá pela esquerda A movimentação de fumaça Fumaça tem o Maílson por ali Fumaça reclama Mas ele demorou demais Tem 4 segundos para bater a falta Aí ele demorou E o juiz reverteu ali Correto Passou os 4 segundos E o juiz chama a tensão do fumaça Vamos para o jogo 10 minutos É bola para a equipe de Rio Verde Lançamento errado por aqui O jogador da equipe de Rio Verde O Pedro nem foi para a bola Bola para Digo Digo domina Tenta jogada individual Para Madruga Madruga para Digo Digo não foi para o lance É reposição de bola Para a equipe É Da equipe de Rio Verde Miolo Com a número 5 na quadra É isso né Edson Miolo Isso Miolo Camisa 5 Miolo na quadra Bola para a equipe De Paranaíba Tenta sair jogando o fumaça O Lucas puxa ele O árbitro marca Falta do Lucas em cima do fumaça É falta para a equipe de Paranaíba Já cobrada a falta Bola para Maílson Maílson traz a bola Inverte a jogada Pela esquerda Para Digo Digo fez a finta Vai pintar no gol Bateu Cruzato A bola vai sair em reposição Para a equipe De Rio Verde Bola para a equipe de Rio Verde Que sai jogando com Davi Davi domina Trabalha para Pedro Pedro se atrapalhou Insiste na jogada Bola para Digo Vai fazer o gol Bateu A bola sai à direita Da meta Do Jean E a equipe de Rio Verde Colocou em quadra Também o jogador De número 9 Davi Davi na quadra Bola para a equipe de Rio Verde Bola para o jogador De número 5 Miolo Miolo Deixa para o goleiro Jean Por ali O árbitro Vai dar ali A reposição de bola Para a equipe de Paranaíba Tiro livre Indireto Cometeu o erro Ali a equipe De Rio Verde Na saída de bola Aos 12 minutos Que Paranaíba Vai ter a chance Agora Do segundo gol Paranaíba vai ter a chance Do segundo gol É Bola Para a equipe De Paranaíba E Paranaíba Nesse momento Mudou Entrou o Elitinho Entrou o Elitinho Na equipe de Paranaíba Para a cobrança da falta O Elitinho Com a número 6 Nas costas É falta para a equipe De Rio Verde Vamos ver se vai pintar Uma jogada ensaiada É fumaça Que vai para o lance Partiu fumaça Vai com tranquilidade Rolou para o Elitinho Bateu A bomba Bola explode Na trave Volta no goleiro O goleiro dá um tapa nela Ela sai A direita É escanteio A bomba do Elitinho Por pouco O Paranaíba Não marca O segundo gol É bola para a equipe De Paranaíba É bola para a equipe De Paranaíba Que vai para o lance É bola para a fumaça É escanteio Lá para a Paranaíba 13 minutos Codou o primeiro tempo Aqui no centro esportivo Augusto Correndo A Costa Júnior Ginásio de Esportes O jogo está marcando Paranaíba Um gol marcado Por Madruga Zero para a Rio Verde Bola para a Digo Bateu o Digo Em cima da marcação Do Biolo É reposição de bola Para a equipe de Paranaíba Como joga fácil O Digo Hein rapaz Como tem uma facilidade Para jogar ele E o Madruga Bola para a Madruga Bola para a Digo Digo na perna Na canhota Traz a bola aqui pela direita Lá vai Digo Tenta jogar de individual Vem Pedro Para tocar na bola Bola sai Em reposição Para a equipe de Paranaíba Bola para a Digo Fazendo a cobrança Aqui pela direita Autorizado Digo Digo rolou curtinho Para a Maylson Para a Digo Perto da canhota Bateu Goleiro Gin Solta por ali A bola sai Em escanteio Para a equipe De Paranaíba Aperta a equipe De Paranaíba Bola para a equipe De Paranaíba Tá certo? Bola para a equipe De Paranaíba Na cobrança De lateral Cobrado lateral Bola para a Digo Trabalha para a Madruga Madruga para a Fumaça Fumaça domina Vai para a jogada individual Entregou Para a Madruga Pela esquerda Traz a bola à frente Vem a marcação Para cima dele Deixou mais curtinho Para a Fumaça Para a Maylson Pelo centro da quadra Pisa na bola Pedro aperta na marcação Maylson se livra Na marcação 1, 2 Vai pintar um golaço Bateu e gol Da equipe de Paranaíba Maylson com a número 13 Nas costas Um golaço do Maylson Abusou do talento Da individualidade Partiu para o lance individual Se livrou da marcação De 1, 2 E chutou forte No canto direito Do goleiro Jean Marcando Um gol Para a equipe De Paranaíba Dá um show Aqui agora O jogador Madruga Tocou entre as pernas Do miolo Uma, duas vezes E a torcida Foi ao delírio No centro esportivo Augusto Corrêa Da Costa Júnior Ginásio de Esportes É Paranaíba Abre diferença De dois gols Para cima Da equipe de Rio Verde Aqui no centro esportivo Augusto Corrêa Da Costa Júnior Ginásio de Esportes Olha E o treinador Da equipe De Rio Verde Mexeu na sua equipe Novamente Mexeu na sua equipe Novamente Porque O que aconteceu A equipe de Paranaíba Sobrou A equipe de Paranaíba Sobrou em dois lances Aqui É bola Para a equipe de Rio Verde Bola para Dário Ajeitou por ali Para o jogador Que é o Davi Bateu em cima da marcação É bola para a equipe De Rio Verde Fazendo a cobrança Do arremesso manual Bola para o jogador Que é o de número 5 Nas costas Bateu ali em cima Da marcação O miolo A bola fica para Digo Digo Tenta sair jogando Pediu a falta Bola curtinho Vai fazer o gol Sentou a jogada individual Por ali Caiu O jogador Dário O árbitro Marca falta Para a equipe de Rio Verde É frontal A meta Do goleiro Bruni É a quinta falta Edson Quinta falta Lembrando que a próxima Já é direta Faltando aí Quatro minutos Para o término Do primeiro tempo Paranaíba Vence o jogo Por 2 a 0 2 gols De Paranaíba Maílson E Madruga Madruga E Maílson Tem falta A equipe de Rio Verde Para fazer a cobrança Ajeita a bola Davi Tem encostado lá Na trave Esquerda Do goleiro Bruno O jogador Que é o miolo Pelo jeito É Davi Que vai para a cobrança Autorizado Davi 16 minutos 4 para o final Do primeiro tempo Aqui no centro esportivo Partiu Davi Bateu em cima Da marcação A bola volta Para Davi Davi entrega Curtiu ali Tenta ser jogando O jogador de 99 Caiu por lá O jogador Que é Dário O árbitro Diz que não houve nada É bola para Fumaça Fumaça trabalha Trabalhou Para Maílson Maílson para Madruga Madruga para Maílson Novamente na 4 De defesa Da equipe de Paranaíba 17 minutos 3 para o final Do primeiro tempo 2 a 0 Para a equipe de Paranaíba Bola curtiu Para Fumaça Se atrapalhou Caiu o árbitro Marcou o pênalti Marca Pênalti Para a equipe De Rio Verde O pênalti Marcado Pelo Fumaça Pelo Fumaça Cometido pelo Fumaça Em cima do Davi Em cima do Davi Fumaça se atrapalhou Por ali O Davi recuperou a bola Caiu o árbitro Marcou o pênalti Edson É uma falha ali De marcação O Fumaça perdeu O tempo da bola O jogador passou Não teve outra opção Foi por trás E realmente O pênalti aconteceu É pênalti Pênalti Para a equipe Rio Verde Bola para Lucas Lucas pode diminuir No placar Para a equipe De Rio Verde É bola para Lucas Ali 2 para Paranaíba 0 para a equipe De Rio Verde Partiu Lucas Lá vai Lucas Bateu É gol Gol Da equipe De Rio Verde Lucas Com a número 10 Nas costas Marca o primeiro gol Da equipe de Rio Verde Em cobrança de penalidade máxima Meu cronômetro Está correndo aqui Ainda no meu cronômetro Correndo Disparado Faltam 2 minutos Tem que ficar atento A equipe de Paranaíba Edson Lembrando Braz Que Paranaíba está estourada De falta Com esses 2 minutos Com lojas Lojas Marques Armazém do esporte Café Daniel Cicrede Retífica Malaguti Autocar Autoelétrico Honda Constrobranco E rosa mística Selena Fitts É bola Para a equipe de Paranaíba Bola para Digo Digo tenta jogar de individual Se atrapalhou A bola sai em reposição Para a equipe De Rio Verde Rio Verde trabalha Bola para Miolo Miolo ficou com a bola Deixou para Davi Lançamento na frente Para ninguém Vai ficar tranquilo Para o goleiro Bruno Sair da sua meta E segurar para a equipe De Paranaíba Reposição de bola Subiu ali a defesa Da equipe de Rio Verde Afasta O árbitro Marcou falta Do Miolo Em cima Do Maílson É falta Para a equipe De Paranaíba No meu cronômetro Corrido 19 minutos Corrido 19 minutos Bola lançada na frente Vem para fazer o corte Ali o jogador Que é Davi Davi faz o corte Para a equipe De Rio Verde Reposição de bola Para o goleiro Bruno Bruno Tenta sair jogando Sai jogando errado Bruno por ali Quando temos pedido De tempo novamente Pedido de tempo novamente Agora por parte Da equipe de Rio Verde Edson É Rio Verde pede tempo Está começando a gostar Do jogo Braz E Paranaíba tem que ficar atento Já estamos praticamente No final do primeiro tempo Segurar aí Esse restinho De segundos Que está faltando Não cometer nenhuma falta Para não correr o risco E levar o segundo gol E consequentemente Sofreu empate Interessante que o técnico Da equipe de Rio Verde Sabendo que o tempo Regulamentar Do primeiro tempo Está acabando Ele pede tempo Ele vai tentar fazer aí Um trabalho Tático Para recuperar a bola E tentar o gol de empate Ainda no primeiro tempo Edson Ou provavelmente Não é Braz Tentar cavar uma falta Para consequentemente Bater o tiro livre direto E tentar fazer o gol Do empate Já no primeiro tempo Está certo Vamos então aí Para Os minutos Finais Do primeiro tempo Acredito que nós temos Um minuto Um minuto e dez Ainda de bola rolando Um minuto e dez Ainda de bola rolando Neste primeiro tempo Dois a um Para Paranaíba Contra a equipe de Rio Verde Vamos ver o que vai pintar Na equipe de Rio Verde Vai sair jogando O goleiro Jean Jean sai jogando Para Miolo Miolo trabalha Para o jogador De número sete Igor Igor novamente Com a bola dominada Recupera Igor Se movimenta o Miolo Entregou para Miolo Miolo levanta a cabeça Deixa curtinho Para Dário Dário Para o Igor Igor Para Dário Errado o lançamento Vai terminar aqui O primeiro tempo Bola para Madruga Madruga segura a bola A bola para Madruga Por ali Vai tentar sair jogando Madruga Deixou para o goleiro Bruno Lançamento na frente Subiu Digo Digo briga pela bola A bola cai para Davi Davi domina Pelo meio da quadra Tenta se livrar da marcação Aperta a marcação Para cima dele Deixa para Miolo Miolo trabalha Para o jogador Que é Dário Dário para Igor Igor levanta a cabeça Lá vai Igor Vai tentar a jogada individual Insiste Igor Deixa mais atrás Para Miolo Cabe o chute ao gol Prefere segurar a bola Entregou curtinho Para Davi Davi se movimenta Bola vem para Davi Entregou Boa bola Para Igor Igor para Davi Pelo meio da quadra Para Miolo Trabalha a bola Equipe de Rio Verde Vem aqui o jogador Que é Igor Traz para a perna Caiota Bateu em cima Da marcação do Madruga Vai terminar o primeiro tempo Sai do gol O goleiro Jean Vai se arriscar o Jean Por ali né Vai se arriscar o Jean Por ali Autorizado Lançamento na frente Se atrapalhou Bola voltou Para Digo Digo segura Para Maílson Para Madruga Termina o primeiro tempo Aqui no centro esportivo Augusto Corrêa da Costa Júnior O ginásio de esportes A nossa jornada Aqui no News Informa Obrigado Bola rolando Segundo tempo Bola para a equipe de Rio Verde Tenta jogada individual Por ali Escapou o jogador De número 7 O Igor Vem a marcação Para cima dele Insiste Bola para Davi Vai bater para o gol Em cima da marcação Voltou para Miolo Miolo vai bater para o gol A bola explode Na marcação do Madruga Sai em A direita Sai a direita Para a equipe de Rio Verde Fazer a cobrança É bola Para o jogador Dário Dário Se atrapalhou Recupera a bola O LT O contra-ataque Para a equipe de Paranaíbra Para Digo Perna canhota Fez a finta Se atrapalhou Bola sobrou Para Igor Contra-ataque Lá vai o Igor Tentou lançamento na frente Para o jogador Que é o Dário Dário Não foi para o bola Bola bateu em cima da marcação Por ali Saiu reposição Para a equipe De Rio Verde Já cobrado Bola para Miolo Miolo trabalha para Davi Davi domina a bola Levanta a cabeça Deixa curtinho Para o jogador De número 99 Para Miolo Miolo levanta a cabeça Dário se movimenta Insiste no lance Miolo Miolo deixou para Igor O Igor para Miolo Miolo se atrapalha Sai com bola E tudo é reposição de bola Para a equipe De Paranaíba Bola para Digo Fazer a cobrança Lá vai Digo Na cobrança Para a equipe De Paranaíba Aqui pela esquerda Nós temos Um minuto E 28 segundos Deste Segundo tempo Bola para Digo Pisa na bola por ali O árbitro autorizou Autorizou Lá vai o L Tio Bateu em cima Da marcação Do Miolo A bola sai Lateral Lá pela direita Para a equipe De Paranaíba Bola para Madruga Madruga trabalha Para Maílson Perto na canhota Perto na direita Bateu em cima Da marcação Cai por ali O Miolo Foi ao chão A bola Explodiu no peito Do Miolo O Miolo cai Foi ao chão O árbitro Pede ali Para que o jogo Seja parado Vou inclusive Parar meu cronômetro Também Vou parar meu cronômetro Também Aos dois minutos O Miolo Cai por ali O departamento Médico De Rio Verde Atende o Miolo E vai voltar Na quadra o Lucas Vai voltar na quadra Ali o Lucas Porque o Miolo Vai pedir Para sair A bola vai ser Recolocada em jogo Novamente Por parte da equipe De Paranaíba Lá pela direita Vamos ver o que O árbitro vai chamar ali Está pedindo Para a equipe De Rio Verde Devolver a bola A equipe de Rio Verde Gentilmente Devolveu a bola É bola Para o goleiro Bruno Bruno trabalha Para o Elitinho O Elitinho Para Madruga Madruga Devolve Para o Elitinho O Elitinho Abre Para o jogador Que é o Maílson O Digo Puxou o Igor O árbitro Marcou falta Marcou falta Digo em cima Digo em cima do Igor Sem bola Já cobrado A falta Bola para Igor Igor trabalha Para Davi Dário parte Para frente Ele tenta lançamento Se atrapalha Davi A bola fica Para o goleiro Jean Sai jogando com os pés Lucas se movimenta Lançamento na frente De graça Para o goleiro Bruno Tranquilo Sai jogando para a equipe De Paranaíba Sai jogando para Maílson Maílson trabalha Para o Elitinho O Elitinho levanta a cabeça Lançamento na frente Para Digo Vai bater para o gol Bateu para o gol Digo A esquerda Da meta Do goleiro Jean Da equipe de Rio Verde É bola para a equipe De Rio Verde Rio Verde tem pressa É bola para Dário Dário domina Vai para a jogada individual Deixa mais atrás Para Davi Davi tenta fazer a jogada individual Aperta na marcação dele Digo Volta para Igor Igor faz ali O lançamento Pede para o Davi Para a frente Ele deixa para Dário Voltou para Igor Igor levanta a cabeça Não tem com quem jogar Lá vai o Igor Tenta a jogada individual Trabalhou Curtiu Para Davi Para Lucas Pisa na bola Lucas Fez o pivô por ali Insiste Lucas Vai bater para o gol Trouxe para a perda direita Deixou mais atrás Para Igor Igor dominou Não tem com quem jogar Agora sim Trabalhou Davi Novamente ali Pelo meio da quadra Bola para Davi Tem Dário pedido A bola vem para Dário Dário dominou Vai para a jogada individual Trouxe para a perda da canhota Mais atrás Na perda direita de Igor Pela direita para Davi No centro da quadra Davi traz a bola Lançamento ali Para o jogador Que é Dário Dário tenta se livrar da marcação Aperta Digo Recupera a bola Perde novamente Bola novamente para Dário Pela esquerda Pela direita melhor Para a equipe de Paranaíba Bola na frente para Davi Se atrapalhou Davi Vem a marcação de Uelitinho Rouba a bola Sai jogando Para a equipe de Paranaíba Bola mais atrás Controla a bola para Paranaíba Bola para Madruga Madruga para Maílson Maílson domina Tem Uelitinho pedido Ele prefere trabalhar para Digo Digo pisa ali na bola Vem o Miolo para a marcação dele Voltou na quadra Miolo Bola para Maílson Maílson trabalha para Uelitinho Uelitinho pisa na bola O tempo passa Quatro minutos Paranaíba vence o jogo Por 2 a 1 Bola para Maílson Insiste Maílson Bola para Uelitinho Vai fazer o gol Vem Jean Para ficar com a bola Para a equipe De Rio Verde Bola ali para o jogador Que é o Igor O Igor tenta jogar de divisão Bateu para o gol A direita da meta Do goleiro Bruno E é uma reclamação Generalizada Do banco da equipe De Paranaíba Pela falta não marcada Em cima do Uelitinho Mas a bola rola Bola para Madruga Madruga domina Entregou curtinho Para Digo Digo deixa mais atrás Para o jogador De número 8 Na equipe de Paranaíba Quem é o João Pedro João Pedro com a número 8 Na equipe de Paranaíba É bola para a equipe De Rio Verde Entrou na quadra O número de 25 Também de Rio Verde Tchutchu Tchutchu na quadra Bola para Miolo Miolo domina Segura a bola Vem a jogada individual Por ali O Ivan pede a bola O Miolo cai O árbitro diz que o lance é normal É bola para a equipe De Paranaíba Bola para Madruga Madruga trabalha Para o Uelitinho O Uelitinho Segura a bola Levanta a cabeça Deixou para Madruga Madruga para o João Pedro Tenta segurar a bola João Pedro trabalha Para o goleiro Bruno Bruno faz o lançamento Na frente Para o goleiro Jean que segura Tranquilo para a equipe De Rio Verde Não tem com quem jogar Ele trabalha lá para Miolo Miolo pela esquerda Se atrapalhou Miolo Bola para Digo Lá vai Digo Bateu Jean Faz a defesa 6 minutos Cudou o segundo tempo Paranaíba Aperta Rio Verde Que é o gol de empate Bola para Digo Digo trabalha Aqui pela esquerda Na cobrança De lateral Para a equipe Paranaíba Autorizado Digo Tem o Elitinho Ali próximo a ele Pelo jeito Vai rolar para o Elitinho Rolou para o Elitinho Bateu Fraquinho Ainda levou perigo Para a meta Do goleiro Jean que com os pés Afasta o perigo Bola novamente Lá vai o Elitinho Bateu cruzado Houve o desvio Por ali Escanteio Escanteio para a equipe De Paranaíba Bola para Digo Digo vai movimentar Lá pela direita Lançamento ali Para o meio Da área Não chega ninguém Bola para Lucas Tenta armar o contra-ataque Se atrapalhou Lucas Sobrou para Ivan Ivan faz lançamento Na frente Vem para fazer o corte João Pedro Para a equipe De Paranaíba Bola em reposição Para a equipe De Rio Verde Rio Verde Se movimenta ali Os jogadores da equipe Do Rio Verde Bola para o Ivan Ivan domina Lançamento na frente Procura o Miolo Por ali Muito forte Não deu para o Miolo Ela sai em reposição Para a equipe de Paranaíba Cobrada ali Pelo Madruga Madruga trabalha Para João Pedro João Pedro Para o Elitinho O Elitinho Vai para a jogada individual Trouxe para a perna Canhota O Elitinho Deixou o curtinho Na direita Para João Pedro Pelo meio da quadra Para o Elitinho O Elitinho Para João Pedro João Pedro Para Digo Digo Para João Pedro Pelo meio da quadra Segura a bola Para Madruga Madruga Para o Digo Digo Para João Pedro De pé em pé Trabalha a bola A equipe de Paranaíba Elitinho Domina aqui pela esquerda Vem a marcação de Lucas Para cima dele Ele vai para a jogada individual Para Digo Digo Para o Elitinho Lançamento na frente O Digo não foi para o lance Queria falta ali o Digo O árbitro diz que não houve nada Briga pela bola Madruga Sai jogando a equipe de Rio Verde Lançamento na frente Para Lucas O Elitinho toma a frente A bola fica de graça Para o goleiro Bruno Que dá um chutão para frente Para ninguém Sete minutos Sete minutos Segundo tempo Dois a um Para a equipe de Paranaíba Jogo perigoso Bola Para o Ivan Ivan Trabalha aqui para Tchutchu Tchutchu domina Pediu na frente Ivan A bola não vem para ele Insistiu no lance Lançamento na frente Para ninguém Ficou de graça Para o goleiro Bruno Bruno sai jogando Para o Elitinho Já trouxe para a perna canhota Entregou pelo meio da quadra Para Madruga Madruga deixa para João Pedro Para o Elitinho O Elitinho segura a bola Vem a marcação para cima dele Trentou para Digo Digo Cai por lá O árbitro diz que não houve nada Contra-ataque ali Da equipe É De Rio Verde O Elitinho cai ali Na frente da bola Para fazer a falta Feita a falta Por parte da equipe De Paranaíba O árbitro diz que a bola É para a equipe de Rio Verde Já cobrado Se atrapalhou ali O Rio Verde Pode pintar o gol Da equipe de Paranaíba Bola para Digo Bateu para o gol Jean Faz a defesa Que coisa Sobrou a bola para Digo Digo bateu por ali O Jean Fez uma boa defesa E salvou a equipe de Rio Verde De tomar o terceiro gol E com isso O Jean está sentindo Levou a mão ali Ao joelho O Jean Está sentindo E o jogador Da equipe de Rio Verde Aqui no meu cronômetro Parado Agora eu parei o cronômetro 8 minutos e 30 segundos O jogo está emocionante Edson Jogo emocionante Braz Paranaíba Resolveu Acordar no segundo tempo Está partindo para cima Braz Eu acredito que O gol está pintando aí Difícil Difícil O jogo Como nós já havíamos imaginado O jogo difícil Jogo difícil Tinha a equipe do Rio Verde Equipe qualificada Como eu falei para você Não está se entregando Eles sabem que Se eles conseguirem No mínimo um empate Ainda sonham com a classificação Então vem Está partindo para cima De Paranaíba Dificultando muito o jogo É bola para a equipe De Paranaíba Bola para Digo Digo vai na cobrança Do escanteio Autorizado Digo Rolou a bola ali Pelo meio da quadra Acorta a equipe de Rio Verde Tenta o contra-ataque Lucas Sai com bola e tudo É reposição para a equipe De Paranaíba Bola para Madruga Madruga trabalha Para João Pedro João Pedro pisa na bola Deixou para o Elitinho Pela esquerda O Elitinho vai para Jogada individual Para Madruga Madruga tenta Sair jogando por ali Dá um tapa na bola A bola sai Em reposição Para a equipe de Rio Verde Já cobrada a reposição Bola para Lucas Lucas traz a bola Pelo meio da quadra Trabalha para Weasley Weasley trabalha para Ivan Ivan para o goleiro Jean Jean deixa sua meta Traz a bola à frente Lá vai Jean Se arriscando ao ataque Bateu para o gol A bola fica de graça Para o goleiro Bruno Ele trabalha rapidinho Para a fumaça Que bola para Madruga Vem para fazer o corte A equipe de Rio Verde Bola para o jogador Que é o Chuchu Chuchu domina Lançamento na frente Para o Lucas Vem o Elitinho Fez o corte Sobrou para Madruga Bateu para o gol Da equipe de Paranaíba Madruga com a número 10 Canasca nas costas A bola sobrou livre para Madruga E ele aí não perdoa Bateu forte para o gol Marcando o segundo gol dele Na partida O terceiro de Paranaíba Contra Rio Verde Agora Paranaíba Três Rio Verde Madruga com a número 10 Canasca nas costas É bola para a equipe de Rio Verde Em reposição de bola João Pedro para recuperar a bola Para a equipe de Paranaíba E Paranaíba Coloca a bola com tranquilidade Sai jogando Bola para a fumaça Fumaça deixa o corte Para o goleiro Bruno Goleiro Bruno Dá o chutão para frente Para Madruga Madruga vai para a jogada Rolou Vai pintar o gol Para João Pedro Bateu A bola toca na trave direita Do goleiro Jean por pouco Paranaíba Não marca o quarto gol Trabalhou bem a bola Paranaíba Trabalhou bem a bola Paranaíba E perdeu a chance De marcar o quarto gol 10 minutos deste segundo tempo Lançamento na frente Vem João Pedro Para fazer o corte Para a equipe de Paranaíba Bola para Igor Igor trabalha mais atrás Para Ivan Ivan domina Levanta a cabeça Não tem com quem jogar Trabalha curtinho Para Chuchu Deixa para Igor Igor traz a bola à frente Lucas se movimenta Tem aqui o jogador Que é o Weasley Pela esquerda Perdeu Vai pintar o gol Bola para João Pedro Saiu do gol O goleiro Jean Para fazer o corte Contra-ataque da equipe de Paranaíba Por pouco O João Pedro não marca O quarto gol da equipe de Paranaíba No contra-ataque Bola para João Pedro João Pedro trabalha para Fumaça Fumaça entrega para o Elitinho O Elitinho levanta a cabeça Vai para cima da marcação Traz a bola para a perna canhota Para João Pedro Para Fumaça Equipe de Paranaíba Parece que agora já acalmou um pouquinho mais Bola para Madruga Madruga Trouxe para a perna de direita Vai fazer o gol Bateu à esquerda Da meta do goleiro Jean Quando temos pedido de tempo Por parte da equipe de Rio Verde Edson Isso é Rio Verde agora vai colocar o goleiro Linha Braz Eles estão percebendo que o jogo dificultou para o lado deles Então isso é típico do futsal A equipe que sai perdendo Dependendo de um certo tempo No segundo tempo Coloca o goleiro Linha para tentar alguma coisa Que aí vai ficar 5 contra 4 Bom, estamos aqui em nome da Selena Fete Rosa Mística Autoelétrico Modelo Honda Construo Branco Autocaro Autoelétrico Retífica Malaguti Cicrede Café Daniel Armazém do Esportes Lojas Marques Algar Telecom Plaza Hotel Restaurante Concafre Farmais Sabataria Três Germão Supermercado Santana Clique Cinefoto Grupo América Popular Esportes Ainda Ponte do Açaí Orto Vision Todos conosco aqui Na transmissão Pela página Oficial do News Que informa do jogo entre Paranaíba e Rio Verde Muitas pessoas acompanhando o jogo Muitas pessoas acompanhando o jogo Lançamento na frente Lá vem o goleiro Linha por ali Da equipe de Rio Verde O árbitro marcou ali Não marcou a falta Mas está pedindo atendimento médico Para o jogador Miolo Para o jogador Miolo Que caiu, levou a mão ao ombro Está pedindo ali atendimento O jogador Miolo Da equipe de Rio Verde E quem é o goleiro Linha? Quem está lá agora como goleiro Linha? Qual jogador que está se aventurando como goleiro? Goleiro Linha parece que é o 25 O Chuchu O Chuchu então que é o goleiro Linha Então é o Chuchu Que é o goleiro Linha Ele que está agora se aventurando como goleiro Sempre que a bola estiver com o Rio Verde Ele vai para o jogo Sempre que a bola estiver com a equipe de Paranaíba Volta o Jean para o gol É a modernidade É o futebol de Salão há muitos anos assim É muito bom É muito interessante Porque fica dinâmico o jogo É bola para a equipe de Paranaíba Bola para o Elitinho O Elitinho trabalha Para Bruno O goleirão dá um chutão para frente Para Madruga Vem Jean bem colocado Segura firme Jean trabalha Para o jogador que é Dário Dário entregou ali para o Igor O Igor levanta os braços Ele ficou apavorado Por pouco não chega na bola o Elitinho É reposição de bola para a equipe de Paranaíba Bola para o João Pedro A bomba Jean Opera um milagre O goleiro de Rio Verde Uma bela defesa No chute do João Pedro Cruzado De endereço certo É bola para a equipe De Paranaíba Bola para a fumaça Bateu para o gol Bem colocado Fumaça Muito técnico Buscou o ângulo direito Do goleiro Jean É bola para a equipe de Rio Verde No Chuchu O goleirão Chuchu agora Goleiro Linha Trabalha para o Igor O Igor domina Passou por ali o Dário Bola para o Dário Vem ali o corte do jogador Madruga O árbitro marcou falta Marcou falta Em cima do Madruga É falta para a equipe de Paranaíba Três para a equipe de Paranaíba Um para a equipe de Rio Verde Resultado que elimina a equipe de Rio Verde Resultado que vai eliminando a equipe de Rio Verde Este resultado elimina a equipe de Rio Verde Porque Sonora já tem seis pontos Sonora já tem seis pontos O Speed está eliminado E se mantido o resultado aqui Rio Verde estará eliminado Da sequência da Copa Morena também Bola para o Lucas Lucas se atrapalha Sobrou para a Madruga Madruga deixa mais atrás Para o João Pedro João Pedro trabalha Para a Fumaça Fumaça para a Madruga Madruga para o Elitinho O Elitinho entrega para o João Pedro Para a Madruga Madruga para a Fumaça Vai para a jogada individual Fumaça Bateu para o gol À direita da meta Do goleiro Tchuti O goleiro Linha O tempo vai passando 14 minutos No meu cronômetro Lançamento na frente Por aqui Lançamento na frente É o Devanir Fontana Ao vivo Da Irlanda Um abraço Bola para Rio Verde Tenta sair jogando A bola sobrou aqui Para o Davi Davi Deixa para Dário Dário trabalha para Ivan Todo no ataque A equipe de Rio Verde Rio Verde joga com o goleiro Linha Bola para Ivan Ivan entrega curtinho Para Davi Tem Tchuti Aqui pela direita Insiste na jogada individual A bola vem para Tchuti Tchuti Trabalha Para o jogador Que é Ivan Para Tchuti Vai tentar diminuir Tchuti no placar Lançamento errado Sobrou para Tchuti Aperta Para Ivan Pode pintar o gol Insiste na jogada Bola para Lucas Trouxe para a perna direita Bateu para o gol É gol Gol Da equipe De Rio Verde Ação certinha Porque todo time Quando coloca o goleiro Linha Braz É arriscado também Mas se torna muito Complicado para a equipe Que está adversária Olha Paranaíba Três Rio Verde Dois Paranaíba Três Rio Verde Dois Temos pedido de tempo Não sei se foi por parte De Paranaíba Ou se foi por parte De Rio Verde O pedido de tempo Edson O pedido de tempo Foi por parte De Paranaíba Porque sofreu o gol Como é de Paranaíba Tem direito a pedido de tempo Então beleza Beleza então O pedido de tempo Por parte Da equipe De Paranaíba Já voltou novamente O jogo por aqui Deu cronômetro Disparado novamente Lançamento na frente Para o Elitinho O Elitinho tenta Para a fumaça Vem o Davi ali Para fazer o toque na bola A bola sai em reposição Para a equipe de Paranaíba Paranaíba Vai ter que se controlar No jogo agora Vai ter que ter tranquilidade Porque Rio Verde Vai buscar o gol de empate Porque ainda é interessante Para a equipe de Rio Verde Se conseguir um empate Aqui contra a Paranaíba Né Edson Justamente Se conseguir um empate Ainda sonha com a classificação Então Braz Tem que fazer pelo menos Mais um gol agora Para manter a tranquilidade Manter o resultado E sair classificando Olha lá a equipe de Rio Verde Bola para Ivan Bateu em cima do goleiro Bruno Por pouco não pinta o gol de empate Bola para a equipe de Rio Verde Bola para o goleiro Linha Tchutchu bateu em cima da marcação Bola para Dário Dário trabalha para Ivan Ivan devolveu aqui Dário devolve para Ivan Ivan na frente Para o goleiro Linha O Tchutchu O Tchutchu cai por lá O árbitro marca a falta Falta de João Pedro Novamente o goleiro Linha No jogo Bola para Lucas Lucas domina A equipe de Rio Verde Desaperta Bola para Ivan Se errar e também pode pintar O quarto gol da equipe de Paranaíba Vem o L-Tchutchu por ali Caiu o árbitro Marca a falta Do jogador Dário Em cima do L-Tchutchu É falta na defesa Para a equipe de Paranaíba Volta para o gol goleiro Jean O tempo passa 16 minutos no meu cronômetro 16 minutos no meu cronômetro Queremos dizer Que tem o cronômetro da mesa Aqui o meu cronômetro Pode estar diferente Do cronômetro da mesa É bola para o goleiro Bruno Chuta para o gol ali Longe da meta do goleiro Jean Vai voltar o goleiro Linha Vai voltar o goleiro Linha Lançamento na frente Errado Sobrou para a fumaça Contra-ataque da equipe de Paranaíba Pelo meio ali Caiu o João Pedro Sai do gol Jean Para ficar com a bola Jean sai jogando Para Lucas Lucas domina Lançamento na frente Aqui para o Ivan Ivan não foi para o lance É bola para a equipe É de Paranaíba O fumaça pede Tranquilidade O fumaça pede Tranquilidade ali Lançamento na frente Para Madruga Vai fazer o gol Sai do gol Jean Para apurar um milagre Bola para Ivan Ivan cai Contra-ataque da equipe de Rio Verde Bola para Dário Dário domina Levanta a cabeça Deixa curtinho Para Lucas Vai para Linha O goleiro Novamente o Chutiu Bola para Chutiu Chutiu domina Segura a bola Levanta a cabeça Entrega curtinho Para Ivan Ivan tem aqui o Dário Dário pediu a bola Lançamento para Lucas Lucas abre o compasso Por ali Briga pela bola Vai pintar o gol Da equipe de Paranaíba Gol De Paranaíba O Elitinho Com a número 6 Nas costas É o risco de jogar Com o goleiro Linha É o risco de jogar Com o goleiro Linha Se atrapalhou O goleiro Linha Da equipe de Rio Verde A bola sobrou Para o Elitinho Ele deu um tapa Com tranquilidade Na bola Tocou no fundo Da rede Vai pintar mais um gol Saiu o goleiro Madruga Bateu para o gol Insiste por ali O árbitro Marca Pênalti Pênalti Para a equipe De Paranaíba Diz que a bola Bateu no braço Do goleiro Do jogador Ali Da equipe De Rio Verde No braço Do Davi É pênalti Para a equipe De Paranaíba É pênalti Para a equipe De Paranaíba Foi no braço Do Lucas Porque o Lucas Está levando Cartão amarelo Está expulso o Lucas Está expulso o Lucas Olha o Lucas Foi expulso Lucas levou Cartão vermelho Está expulso o Lucas É pênalti Para a equipe De Paranaíba O Elitinho O Elitinho Ajeita a bola Para fazer O Elitinho Para fazer a cobrança Lá vai o Elitinho Para fazer a cobrança Do pênalti Para a equipe De Paranaíba Ele e o goleiro Jean Ele e o goleiro Jean Vai ter chance Aí né De marcar O quinto gol A equipe de Paranaíba Chance de marcar O quinto gol A equipe de Paranaíba Perna esquerda Na bola O Elitinho Paranaíba Vez por 4 a 2 Pode fazer o quinto gol No jogo Aqui 18 Quase 19 No meu cronômetro Corrido Corrido No meu cronômetro Temos jogo ainda Partiu o Elitinho Lá vai o Elitinho Batou Defende o goleiro Jean No meio Do seu gol Bom goleiro Jean Salva a equipe De Rio Verde De tomar o gol Vai mudar Novamente A equipe De Rio Verde Lançamento Na frente Para ninguém Está sem o goleiro Novamente Jogando com o goleiro Linha No jogo O Tchutchu Bola Para a equipe De Paranaíba Quando termina O jogo Quando termina O jogo Aqui no centro Esportivo Augusto Corrida Costa Júnior Ginásio De Esportes 4 para a equipe De Paranaíba Mais uma vez Madruga Artilheiro Do jogo Marcou Dois gols Dois gols Dois gols